E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, vamos aqui, que mais? Sempre fazer a mesma coisa, né? Vai aqui, Operation, gasta esse aqui, acho que vou upar o level já. Eu acho que vou me upar o level. Aê, level up! Aí depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou upar um personagem. Aí eu vou upar uma arma. Cara, tô com... Tô sem prata, velho. Ah, falta isso aqui. Tô sem prata, cara. Aí vamos abrir todos os presentinhos. Esse aqui também dá XP pra Cacildes. Aí, o que mais? Vamos pegar esse aqui, Weekly Mission. Tchau, 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 tchau. Renovou o quebra-cabeça. Yeah, yeah. Vamos ver, ó. Ah não, não zerou esse aqui. Então, por enquanto, eu não vou, não vou dar nada. Será que tem? Ah, não tem. Cracos. Vou no Healing Center. Ó, alguém quer falar comigo? Cadê a Yao? A Yao quer falar comigo. O que é isso? E aí, ae? Eu vou... Eu vou... Eu vou... A Yao quer falar comigo. Ah, não tem. Eu vou... 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 O que é isso? Hoje é um dia perfeito para pescar, acho que vou fazer algumas massagens, não, 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 vai ser soquinhos, soquinhos. Ah, agora entendi, agora entendi como é que faz o negócio. Tchau. 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 Ah, falta pouco, falta pouco, ó. Faço assim, aí depois eu faço assim, aí depois melhor aqui. Ah, vai ficar só nas mãos. É muito forçado, né, esse aqui também. Esse jogo é uma comédia. Soquinhos. 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 Eu acho que só mais um e eu já upo o level. Ok. Ok. É isso aí? E... NÃO... E aí E aí Ué, falta isso aqui, sete mil, upiu o level, upiu o level, mudaram o sol, hehe. Ah, mano, faltava pouco, eu vou fazer só um, só umzinho para upar, vou fazer ela de Aprendendo o perigo de os dedos que bom, eu espero desejar. Então, não, não. Cuidado. Isso, te verão, não, não. Não foi muito tempo para você, né? E aí E aí Uma ou menos O que é que falta aqui? Esse aqui? Não, 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 não! Ae! 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 Eu ganhei o cartão de crédito! Beleza! Para que serve esse cartão de crédito? Para que serve? Para que serve? Eu comprei esses dois presentes. Vou para o Val Hall. Ué. Para que serve aquele item? Whatever. Adicionar. O que mais que vai fazer? Vou fazer o Operatron. De armas. Preciso de arma. Só que não vai me dar exp, né? Infelixmente. Meu objetivo é deixar no level 80. Double chat? Agora entendi. Deixa. Entendi. Entendi. Então esse chat. Ah, tem que esperar 22 segundos. Ah, cara. Diga Link. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Vamos ver se tem alguma novidade. Fanny. Eu já tenho você. Já tem a Fanny, não tem novidades. Já tenho, já tenho. Oh! Não tem novidade. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o Paradoxical. Da última vez o jogo me colocou nessa dificuldade Danger, cara. Eu vou no Hard. É quase Mi Fufu. Oh! Não tem Suggestion? Ah, mano. Coloca você. Fritja. Vou dar uma opada na Fritja. Eu não tenho prata. Ritja. Ouça. Chu 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 Chu. Combate! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Get down. Fully loaded. Oh cara! Vinhã! 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 O que é isso? Safe House, armamento Eu não preciso de ser ferrado, só se for no modo Super Ultra Mega Blaster hard. Eu espero ser interessante, 1 skill, stun, balista e... Não. Esse aqui. Combate. Che, 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 che... Fátem. Fully loaded Target down Useless Shield down, taking cover Enemies forces Target down Ah, Kurukus Deixa eu matar esse aí Fully loaded Target down Useless Fully loaded A Sniper, não tem Sniper. Pandora Avenged. E aí Fully loaded Target down. O que é isso? Esse eu tenho, vou pegar esse aqui, combate, eu vou pro Extreme Crisis. Eu já vou pro Megaboss. Mas aí que tá, eu não sei se já vai ter outro Megaboss. Ah não, vai ter outro Megaboss. Não se jogue os corpos. Mano, olha o pouco que tira, velho Fully loaded Cara, tira muito pouco, velho Ah, jogo, tu, 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 tá mentindo Olha o pouco de tiro que tira, velho Ah, jogo, tu, 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 tu Você dá raiva desse jogo, velho Olha o tanto que tira, velho Fully loaded Useless Olha o tanto que tira mais Olha o tanto que tira mais Olha o tanto que tira mais Vamos lá. Atira muito pouco. Ah, cara, tira nada. Ah, tá. 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 Ah, não dá, cara. Ah, tá. 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 Eles têm reenforçamento. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. O que é isso? 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 Online Gamer Seовать dinheiro O que você precisa? Deixa eu te dar um valor A carta é pra responder É um baguado Cadê você? A minha esquerda. O que você está fazendo? A minha esquerda. A minha esquerda. O que você está fazendo? 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 Tchau. Eu posso trocar, mas esse não tem interação, não tem interação com ela. Esse é o que eu gastei gemas, ao menos tem interação com ela. Eu vou comer um franguinho com ela, com a Yao. Belezinha, belezinha. Hoje acho que já deu, então vou dar uma finalizada. Acho que não adianta eu ficar. Eu tenho que upar. Cadê, 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 cadê? Xing Xing. Arma, uei, bom. Ah, nunca sugou para mais. Tinha alguém com uma arma. Tchau. 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 Falta pouco Consegui? Se você vai, eu vou para onde eu vou.